Foi linda, agora uma pergunta bem polêmica. Bem polêmica. As mudanças de nomes no jurídico. Eu tenho muitas, tipo, assim, por exemplo, as pessoas querem falar assim, chamar mulheres de portadoras de útero. Pessoas com útero, pessoas com pênis. Tipo, aí existe uma… Não é uma confusão, né? Não é uma confusão, mas existe uma discussão, né? Que é isso assim, tipo, ah, eu não sou uma portadora de útero. Ah, então, não sei o quê, então você é transfóbica. Eu não sou uma portadora de útero. Exato, e é isso assim, essa linguagem, né? Porque o que eu já escutei é que, tipo assim, ah, Verônica, quando a gente muda essa linguagem no jurídico, a gente acessa as pessoas ali, os homens trans. Então, por que, tipo, mulheres e homens trans, pessoas não binárias, né? Tipo, por que que essa mudança… Porque eu não sei se tá acontecendo no jurídico, né? Tipo assim, efetivamente, vamos mudar aqui mulheres para portadoras de útero, né? Mas como que a gente poderia fazer isso para essas pessoas que, tipo, não são nem o gênero feminino, masculino, né? Não binária, fluida… Como é que essas pessoas, elas podem ser incluídas, né? Sem excluir, tipo, uma palavra que representa, né? Mais da metade da população. Mulheres. Ah, eu também… Mas eu, gente, aí eu vou… Podem… Vou meter no meio da polêmica mesmo. Porque assim, eu também acho que não dá pra parar de falar mulher, entendeu? Não. Eu acho que você fala mulher e pessoas com útero. Pode ser. Pode ser. E aí, pronto, você inclui todo mundo. Mulher e pessoas com útero. Agora, você excluir mulheres, gente… Nós mulheres lutamos tanto, sabe? Pra ter visibilidade, pra ter direitos, pra sermos reconhecidas. Aí agora a gente vai abrir mão disso? Não dá pra abrir mão, entende? Não, não. Então assim, mulheres e pessoas com útero. Não vou abrir mão, inclusive. Homens estranhos, pessoas não binárias. Inclui todo mundo. Agora assim, eu não vou abrir mão nunca de falar mulheres, sabe? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, todas. Eu falo todas, todos e todos. Eu falo todo mundo. Agora eu nunca vou deixar de falar todas. E nunca vai ser o primeiro, sabe? Porque assim… Poxa… Porque eu existo. Eu sou eu. E eu sou essa pessoa. Eu sou mulher. Eu até tenho útero. Mas assim… É. Eu sou uma mulher e também não quero ser chamada pra uma parte do meu corpo. Isso é meio assustador pra mim. Eu acho muito assustador. Claro. Aquela pessoa que tem pé. A Juliana, a Amadora, aquela que tem pé. Não, e assim, por exemplo, eu não tenho útero. E aí? Não é. Então, eu sou uma mulher cis, mas eu não tenho útero. Por quê? Porque eu tive questão de saúde e não tenho mais. É, então assim… Então, assim, e agora? Então, eu acho que é um lugar que, tipo assim, tá muito pouco discutido, sabe? Tipo, com quem… Ah, vamos discutir isso daqui. Eu vou falar pra… Não, eu tô falando da gente. É muito fácil discutir entre nós, assim. É muito fácil. Mas quando isso entra num outro lugar, que eu acho que entra uma agressividade, entra uma política, entra assim, tipo… Porra, mas eu já não tenho nem jeito de sair na rua e beijar uma pessoa. Você tá falando pra mim que… Né? Então, assim… Fica um clima hostil, né? Fica um clima hostil. Fica hostil demais, né? E aí, quando você inverte… E aí, eu procurei fazer isso. E aí, foi o rolê. Eu falei assim, cara, então tá. Então, beleza. As portadoras de útero. Então, se a gente for falar de pessoas com pênis, a gente também tá dizendo, né? Tipo, aquela mulher trans é uma pessoa com pênis. Ela não quer ser chamada assim também. Sim. Um homem trans não quer se chamar de portador de útero. Então, por que a gente tá utilizando essa linguagem, né? Tipo, nesses meios jurídicos pra, tipo, apontar quem são essas pessoas, sabe? Sim. Mas essas linguagens são utilizadas nos meios jurídicos? Não, eu acho que não tanto. Eu acho que… Acho que é mais. É, eu acho que tem essa demanda. Essa demanda existe, né? E… Como é que eu posso dizer? Eu acho que assim… As pessoas têm muita… Enfim, cada pessoa tem um modo de ver, né? Sim. Ver a vida, ver as coisas, ver seus demandas por direitos. Mas eu acho, sinceramente, que a gente tem que pensar mais… Tem uma frase de uma autora que minha… Atualmente, minha autora é preferida, que é a Audre Lorde, né? Maravilhosa. Maravilhosa, ela é muito maravilhosa. E ela tem uma frase que ela fala assim, que a gente tem que… A gente não se divide pelas nossas diferenças. A gente se divide pela incapacidade de a gente entender que as nossas diferenças são positivas. Mais ou menos isso a frase, né? Mas que as nossas diferenças são positivas, que elas nos constituem, que a gente pode construir dentro dessas diferenças, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que exercer isso, sabe? Olha, tá bom. A gente tem diferenças aqui de percepções de coisas. Como é que a gente inclui todo mundo? Pois é. Eu não posso incluir excluindo ninguém. E eu nunca vou aceitar incluir excluindo as mulheres. Porque assim, é muita luta que a gente tem que travar no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, pra que a gente continue tendo direitos. Assim, é o tempo inteiro nós mulheres sendo desprezadas, menosprezadas, né? Assim, outro dia eu tava debatendo também com a pessoa que trabalha comigo. E eu falei assim, gente, tem hora que eu não aguento trabalhar com homem, sinceramente. Tem hora que assim, eu quero matar. Porque assim, eu acabei de falar isso, a pessoa repete. Aí eu peguei e mandei um áudio. Eu mandei um áudio num grupo. Aí a pessoa foi lá e escreveu o meu áudio. Aí eu falei, você escreveu o meu áudio? Tipo assim… Maravilhosa. Ah, tipo, você escreveu o meu áudio? Aí, ah, não sei o quê. Aí já já eu peguei e falei outra coisa. Aí a pessoa repetiu o que eu falei. Eu falei assim, mas eu não tô entendendo essa necessidade de repetição do que eu tô dizendo, entendeu? E assim, as pessoas não se tocam. Então assim, é o tempo inteiro. Primeiro, sabe, o tempo inteiro você tem que estar se afirmando, você tem que estar dizendo. E mesmo que você esteja numa situação, sabe? Teve outra situação também com uma pessoa que trabalha comigo que eu disse, ó, tem que fazer assim, assim, assim. Aí a pessoa começou a discutir comigo. E não é que eu não queira debater. Mas a pessoa começou a discutir. Aí eu comecei a falar, não, mas veja, vamos fazer assim, tarará, tarará, tarará. Aí o cara, obviamente um cara, contou. E aí ele começou num negócio que ele, assim, ele tava num debate comigo. Aí teve uma hora que eu peguei e falei assim, ó, é o seguinte. Eu tô mandando fazer assim. Se eu falar a sua linguagem, você vai entender, ó, amigão, né? Ah, é porque tem uma hora que você parou, entendeu? Tem uma hora que você tem que parar e falar assim, desculpa, eu tô mandando você fazer assim. É, mas a gente tá acostumada a negociar. Entendeu? Tipo, tem hora que irrita, mas é isso o tempo inteiro, né? Então assim, nós mulheres, a gente sabe o tanto de coisa que a gente passa todos os dias. Desde, né, da roupa que a gente usa, do que a gente faz, do que não sei o quê. A gente, o tempo todo, né? Bom, e aí você vai agora, não vai falar mais na pauta de mulheres. A gente agora vai sempre falar numa pauta de um modo neutro. Não, não dá pra ser neutro, sabe? Sim. Não. Tem que, eu não abro mão de falar mulheres todas, botar palavras no seu nome. Eu acho que a gente tá muito mal guiado nesse debate, sabe? Porque as mulheres não tão podendo falar. Porque aí, tipo, é isso. É, tipo, nova histérica, né? Ah, você tá histérica, você é preconceituada. E eu acho que é isso. Tipo, falta informação mesmo, tipo, porque é muita coisa nova também, né? Tipo, é isso. Estamos vivendo um momento onde as coisas que estavam muito escondidas, né? São dois grupos que são marginalizados, brigando. Entre si. E os caras, ó. É, exatamente. O topo continua lá. Continua mesmo. Aí tá, transfóbica. Ah, não sei o quê. É isso. Por isso que eu digo. E pessoas vulneráveis. São dois grupos absolutamente vulneráveis. Sim, sim. Brigando. E a galera, ó. Ficando rico e tomando conta do mundo. É, exatamente. Por isso que eu citei a Audre Lorde, porque ela era muito genial, ela morreu no início da década de 90, assim. E desde ali, ela falando essas coisas. Ela falando, gente, a gente não tem que se dividir, sabe? A gente tem que entender as nossas diferenças e trabalhar dentro delas, assim. Então não dá pra você chegar e… Ah, agora vamos… Vamos incluir todo mundo. Vamos não brigar, assim. Olha, eu não tenho pessoa… Assim, eu não vou nunca debater com ninguém dentro da área de ninguém. Se a pessoa me diz que eu sou não binária, eu vou tratar a pessoa como não binária. Se a pessoa me diz que é trans, eu vou tratar como trans. Se é homem trans, se é mulher trans, eu vou respeitar qualquer identidade. Eu tenho outra coisa, né? Isso é sobre respeito. Eu acho que tem uma coisa muito, assim, primordial, assim, que eu sempre falo assim, ah, é isso, aquilo. Mas qual o seu nome? Meu nome é tal. Porque, assim, artistas aí, sei lá, Anitta e Larissa, a mesma pessoa. Alguém chama ela de Larissa? Ninguém chama ela de Larissa. Ah, não chama ela de Larissa, gente. Ah, pronto, Juliana. Depois de tanta coisa séria, tinha que ter uma fofoca. Não, porque aí eu fico assim, cara, qual é a dificuldade de você chamar a pessoa pelo nome que ela quer que você chame. Porque isso é respeito, né? É o mínimo. E eu acho que eu aprendi muito isso, sim, na minha maternidade. Porque as minhas filhas falam, ah, agora eu sou um gato. E você brinca com a criança, ele é um gato. Ela tá lá de quarto no chão, metendo um gato. Você vai falar que ela não é um gato, ela tá miando. Sabe? Então, assim, é meio que isso também. Tipo, você deixar a criança também, deixar ser o que ela é, pra ela entender quem ela é, pra não ficar essa... Pra não ficar essas, né? Tipo, assim, os meninos, de vez em quando falam, mãe, bota batom aqui em mim. Eu vou lá, boto batom. Entendeu? Mãe, deixa eu vestir sua roupa. Vai, veste lá. Tipo, vai. Gente, pelo amor, deixa as pessoas serem o que ela... Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Lema. Aliás, deixa as pessoas. Construir seu artigo primeiro. Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Só uma malada. Artigo único. Deixa as pessoas. Resolvia tudo. É isso, resolvia tudo. Mas é isso. E aí, a gente fica ali brigando. É. Os que tão fodidos tão brigando. Mas eu acho que a gente deveria, assim, tipo, conseguir conversar mesmo. Porque eu vejo uma dificuldade, assim, tipo... Uma outra pauta polêmica também. São os espaços divididos por sexo. Tipo, banheiro. Né? Então, assim, vai entrar. Alguém tá falando, tipo, que uma mulher trans vai se vestir... Não, não é isso. É, tipo, é o homem cis que vai se vestir de mulher para entrar nesse espaço. Né? Então, assim, eu acho que a polêmica vem muito disso. Tipo, ah, isso acontece. Isso é mito. Ah, você tá inventando. Não, mas isso acontece. Então, assim, se eu estou dizendo pra você, assim, que eu estou me sentindo insegura, por que que isso não tá sendo ouvido da mulher que tá falando? Poxa, mas eu tinha um direito a um espaço reservado, seguro, por sexo. Agora, tipo, política de gênero vem e vai invadir esse espaço. Tá, pode ser que isso aconteça. Mas por que que a gente não pode conversar sobre isso? Né? Por que que eu sou, tipo, ah, homofóbica, transfóbica? Porque eu tô dizendo que isso era um direito e eu tô perdendo esse direito. Entendo. Né? Então, assim, tipo, espaço vagão, né? Tipo, de... Sim. É, qual é o nome? Meu Deus. Vagão vagando das mulheres. Então, assim, tipo, o que que essa mulher trans tá ali? Qual é o... O que que ela pode fazer de mal pras mulheres desse vagão? Então, assim, nada. Então, assim, nada. Então, assim, eu acho que os debates é um espaço. Tipo, onde é esse lugar? Né? Tipo, quem pode entrar ali? Tipo, como que essa auto-identificação é feita? Porque, assim, se é um direito meu e isso interfere em algum lugar dele, eu posso conversar. Vamos conversar, pelo menos, né? Eu acho que, tipo, não precisa decidir. Ah, não, é assim, pronto, acabou. Né? Porque eu acho que isso tá sendo pautado de uma forma assim, não, vocês têm que entender que é isso aí mesmo. A gente tá achando isso aqui e pronto. Sabe? Eu acho que aí a gente perde um pouco esse lugar que a gente nunca teve, que é o espaço público do debate. Tenta direito, garota.